O ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou hoje que vai se reunir com as centrais sindicais na semana que vem para discutir uma redução dos gastos públicos com o seguro-desemprego e o abono salarial. A ideia do governo é que o trabalhador faça o curso de qualificação assim que for demitido, sem justa causa. Hoje ele é qualificado a partir do segundo pedido de indenização. O seguro-desemprego chega a custar cerca de 30 bilhões de reais aos cofres públicos. Nós queremos melhorar as condições dos trabalhadores e ao mesmo tempo reduzir a despesa, porque a despesa é muito alta e com isto nós poderemos juntar os interesses do trabalhador com os interesses do governo. Então nós vamos incentivar o trabalhador à qualificação, com isto ele pode ter mais acesso ao mercado de trabalho e até receber um salário maior. Nós temos urgência de reduzir esta despesa ou pelo menos impedir que ela continue crescendo.